Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, uma palavra que Deus me deu ontem no avião, enquanto eu vinha para cá. Eu tinha me organizado para falar de transparência, ao que a gente acredita dentro dos nossos valores de integridade, santidade, ser importantíssimo. Mas, de repente, um texto parece que ganhou vida. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Eu gostaria que você abrisse lá comigo. E minha cabeça não conseguia pensar em outra coisa, e aquilo ficava vindo no meu coração, e eu não conseguia ter descanso. E a gente aprende com o tempo que é uma semente, eu chamo de uma semente. Alguém me perguntou outro dia, pastor, como é que o senhor preparou a mensagem? O senhor decide, eu vou falar sobre isso, vai atrás e monto? Falei, raramente. Essa é a forma que eu faço quando eu ensino, quando eu dou aula. Mas falei para essa pessoa, normalmente me vem o que é o classico de uma semente. É um versículo, às vezes é uma frase de um versículo, é o que começa a martelar, que eu fico ruminando, e a partir dali a coisa se desdobra. Hebreus 13, 7. Eu quero ler na nova versão atualizada de Almeida. O texto diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eu vou repetir a última frase. E considerando atentamente o fim da vida deles. Você pode repetir isso comigo? Diga, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Pai, nós suplicamos graça e favor do senhor para entender os princípios da tua palavra, mas não apenas naquele nível racional. Nós clamamos entendimento espiritual. Nós oramos que o Espírito da verdade ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós oramos que, como o senhor falou por boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido enviada. Nós oramos, ó Deus, que mais do que informação, a tua palavra venha acompanhada do teu toque. Que haja aquela aplicação personalizada do teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. E te damos honra, glória e louvor pela certeza daquilo que o senhor fará nos nossos corações, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu olho para esse texto e eu percebo o desafio da palavra de Deus, nos chamando a entender que a fé é algo muito maior do que apenas o início da nossa caminhada com Deus. O texto está dizendo, lembrem-se dos seus líderes. Outras reações dizem dos seus guias. Aqueles que pregaram a palavra de Deus para vocês. Mas ele diz, não se lembre apenas daquilo que eles falaram no início, quando eles introduziram vocês na fé. Ele diz, considere, observe atentamente a vida deles. Não só o começo, não só até o meio, mas fique de olho no fim da vida deles. E a partir disso, decida então imitar a fé que eles tiveram. Em outras palavras, o autor da carta aos hebreus, ele parece de alguma forma dizer que digno de ser imitado não é apenas quem começa bem, mas é quem termina bem. O que mais importante do que começar bem é terminar bem. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Você sai que tem um doido correndo e disparado, eu tenho que correr, eu tenho que chegar lá. Ela está mais para uma maratona, disse alguém. Ela vai requerer de você mais do que gastar todo o seu gás, o seu pique na primeira explosão, na primeira corrida. É você ter aquela decisão de eu tenho que cruzar aquela linha de chegada. Mesmo que ela não esteja tão perto. Mesmo que ela não vá chegar tão depressa. Eu preciso chegar até o fim. E há duas abordagens, ou duas aplicações que eu gostaria de, em cima desse texto, fazer. Uma delas, diz respeito a nós olharmos para a vida daqueles que podem ser referência para nós. Mas a outra é encorajar você a um dia estar nesse lugar de poder ser referência para outro. De poder ter uma fé digna de ser imitada. De ter uma história e uma conduta irrepreensível. De você ter um estilo e um padrão e uma forma de vida que não apenas honre a Deus, que não apenas glorifique a Deus e honre a obra do Senhor Jesus por você, mas que também, além disso, possa servir de inspiração para que outros também possam completar a carreira. Eu olho para esse texto e eu vejo aqui um grande desafio. Ouvi o pastor E.B. Uber dizer alguns anos atrás que uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América, só entre ministros, não estamos falando só do crente comum, ministros, chegou à conclusão de que quase 80% dos ministros não terminam bem as suas carreiras. Isso não significa que desviaram, apostataram, isso não significa que necessariamente algo muito trágico aconteceu, mas que, no mínimo, alguma área das suas vidas terminou arranhada. Às vezes era o casamento, às vezes era a integridade moral ou financeira. Quando eu vi essa estatística, algo me doeu, e doeu bastante dentro de mim. A primeira reação nossa é pensar eu não quero estar na estatística dos 80, eu quero estar no time do 20. Mas depois o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer mais do que lutar para não ser parte dos 80, mais do que lutar para estar entre os 20, você deveria lutar para que essa estatística mude. Para que haja toda uma cultura de valores e princípios bíblicos que levem as pessoas a pensar não apenas no começo, mas levem as pessoas a pensarem e projetarem o seu fim. Então, eu gostaria que a gente pudesse considerar algumas coisas. O que é o fim da vida que a gente tem que imitar? O que o fim diz muito acerca de nós? A respeito de não termos desistido, de termos completado ou não o propósito de Deus, a carreira, aquilo que Ele nos propõe. É só no fim que nós vamos poder avaliar alguém. Alguém diria que isso é mais ou menos que nem a tabela do campeonato brasileiro. Flamengo liderou um tempo e gerou uma ilusão nos torcedores dizendo, esse ano vai. Depois, foi meu São Paulo que parecia ter ressuscitado e a gente ficava remendando agora, os flamenguistas onde encontravam, segue o líder, segue o líder. E agora parece, irmão, que nem internacional, parece que o Palmeirão é que vai levar o negócio. Eu não quero discutir o futebol, mas eu quero que você entenda que não adianta começar bem. A questão é como é que a gente vai terminar. E isso serve para tudo, para todas as áreas. A gente tinha que pensar isso para o nosso casamento, a gente tinha que pensar isso para a nossa carreira, a gente tinha que pensar isso para a nossa família, a gente tinha que pensar isso na criação de filhos e, obviamente, mais do que só o ministério, nós temos que pensar isso na fé. E eu quero tomar aqui nada mais, nada menos do que o gigante da fé, um dos maiores vultos que nós temos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, para tentar, de alguma forma, tomá-lo como um exemplo a ser seguido com a sua clássica declaração de 2 Timóteo 4,7. Porque ele é o exemplo de alguém que não apenas teve uma conversão gloriosa, um bom começo de vida cristã, mas de alguém que termina bem, com a capacidade de dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu olho para a declaração de um Paulo e eu fico pensando, eu quero terminar aqui dentro de você. Eu quero terminar dizendo de boca cheia, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu gostaria que a gente pudesse dividir essas três declarações ou essas três frases de Paulo que estão num versículo só e tentar fatiar isso aqui em três pontos ou aspectos diferentes. A primeira coisa que me chama a atenção é a declaração de Paulo, combati o bom combate. lutei a boa luta, guerrei a boa guerra, batalhei a boa batalha, coloque o sinônimo que você quiser, pode mudar de luta para combate, para guerra, para batalha, a única coisa que você não consegue mudar é o adjetivo que ele põe, o bom combate. Isso me chama a atenção porque a maioria de nós não pensa na luta como algo bom. Nenhum de nós acorda de manhã pensando, tomara que ele seja um dia cheio de luta. porque a maioria de nós pensa na luta como algo ruim, algo que se possível a gente deveria se manter e viver longe. Então, não quero luta, não quero guerra, não quero conflito, não quero nenhum tipo de batalha. Agora, a classificação de um bom combate é impressionante. Eu sei que não dá para a gente fazer doutrina em cima da tradução de determinadas palavras, mas, por curiosidade, eu fui dar uma xeretada na palavra usada no original grego, no manuscrito, pelo apóstolo, traduzida como bom combate. A palavra traduzida como bom é a palavra grega kalos. Todavia, alguém falou, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu falei, estudei nada, eu tenho um aplicativo no meu tablet e quando eu toco o dedinho em cima dele, ele puxa a cola de quem estudou. Às vezes, para parecer mais erudito, a gente diz, de acordo com o léxico da concordância do doutor Strong, de acordo com o Strong, ele diz o seguinte, essa palavra kalos significa, é muito sinônimo e possibilidade de tradução, e eu vou dar a lista praticamente toda. Bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e características, genuíno, aprovado, precioso, acho que precioso está repetido aqui, competente, capaz, tal como alguém deve ser, louvável, nobre, bonito por razão de pureza de coração e vida, e por isso louvável, ou ainda moralmente bom, digno de honra. irmão, não tem uma palavra dessa lista que eu colocaria como um adjetivo do combate. Combata o nobre combate, combata o precioso combate, combata o proveitoso, o insuperável, o escolhido, o apropriável, o recomendável, o admirável combate. A maioria de nós mal consegue enxergar o bom que dizer da extensão do significado da palavra bom. Porque o bom aqui não é só aquela ideia do oposto do mal, ele está falando de algo que tem valor. Agora, há duas coisas que me fazem refletir em cima dessa frase do bom combate. Em primeiro lugar, existe algo bom em batalhas que travamos, que normalmente nós não percebemos. Eu tenho ensinado muito esse ano sobre maturidade. Agora, nesse mês de novembro, estou lançando um livro novo chamado Maturidade, o acesso à herança plena. Infelizmente, ele está pronto só daqui umas duas semanas. Mas eu estou falando muito de maturidade. Porque Gálatas 4, 1 e 2, diz que o filho, enquanto o menor, ainda que seja herdeiro de tudo, em nada difere de um escravo. Nenhum de nós vai viver a plenitude de Deus só com fé. Nós precisamos de amadurecimento, maturidade. Maturidade não vem sem tempo. Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29, que o reino de Deus é semelhante a uma semente que foi plantada. Ele diz que ela germina. Aí vem primeiro a erva, a Bíblia diz depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando estiver maduro é que se colhe. Você não planta uma semente num dia para colher no outro. Porque o reino natural, e Jesus toma isso para ilustrar o reino espiritual, ele tem processos. O amadurecimento requer tempo. Mas a pergunta a ser feita, principalmente falando do plano espiritual, é só tempo garante a maturidade? Não. Hebreus 5, 2 diz vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido e vocês precisam de novo reaprender o beabá dos oráculos de Deus, dos fundamentos da doutrina cristã. Então, nós percebemos se por um lado ele não vem sem tempo, só o tempo não garante. Então, junto com o tempo é necessário que haja processos. Quando Tiago, no capítulo 1, no verso 2, diz, irmãos, tende por um motivo de grande alegria o passado por várias provações, a gente só consegue fazer esse tipo de declaração e entendê-la depois de um certo nível de maturidade. Quando você percebe situações que você passou e como elas te ajudaram a crescer ou como elas forjaram o seu caráter. Irmão, eu entrei no ministério sem nenhum tipo de salário eu sustento, dependendo da provisão de Deus. Mas depois de alguns anos desse tipo de ministério eu fui pastorear. E como pastor eu passei a ter um salário. Um salário que dava vontade de chorar no início, mas que foi melhorando ao longo do tempo, à medida que a igreja crescia, tinha condições melhores que reconheciam o trabalho. E quando eu já estava assim casado com filhos no melhor momento da vida financeira, eu lembro do dia em que o Espírito Santo falou comigo. Eu estava pastoreando em Guarapuá e ele começou a trabalhar no meu coração o anseio de sair plantar uma nova igreja em outra cidade. Eu lembro do dia onde de uma forma clara ele falou eu quero que você vá sem salário. Ele diz você aprendeu a viver um nível de dependência e você encontrou um conforto tão grande naquilo que é seu direito que você não está crescendo na sua fé nessa área. Eu quero que você volte a depender de mim e eu quero forjar e esticar sua fé num nível que você ainda não tem. Na hora eu fiquei valente irmão. Fui lá e falei para os irmãos quero ser enviado sem nenhum salário. Pega de isso bote outro obreiro ou mais dois estão começando no meu lugar e sair animado. O problema irmão que eu fui sem sustento e levei mais seis famílias comigo. Pense num momento estressante da minha vida porque agora tinha que levantar o sustento das sete famílias da minha e outras seis. Eu acredito que durante os anos que nós temos de casamento minha mulher não lembra de nenhuma fase onde eu vivi tanto estresse como nessa. Mas se você me perguntar pastor se pudesse voltar hoje lá atrás e mudar isso você mudaria? Não. Eu administraria melhor o estresse mas não mudaria. Pense em algo que me fez crescer. Pense em algo que esticou minha fé. Pense em algo que me forjou. Mas muitas vezes nós estamos tentando criar uma projeção de uma vida cristã e de um ministério sem conflitos. Outro dia o irmão falou não, não, não eu só ando em vitória. Eu falei querido para você ter vitória tem que ter luta porque se você não está tendo luta você não está tendo vitória o que você está tendo é tranquilidade. Para ter vitória tem que ter luta. Porque outro dia eu toquei nesse assunto de ter luta o irmão falou é que o senhor não entende vitória falando quem não entende vitória é você porque para ter vitória tem que ter luta. E muitas vezes nós queremos viver uma vida onde a gente não tenha nenhum tipo de conflito. E quando eu olho para a palavra de Deus eu vejo que o ministério e não apenas a fé ele envolve algumas guerras eles envolvem necessariamente tanto um como o outro a fé e o exercício do ministério algumas batalhas. E eu e você precisamos entender a perspectiva de conflito. Por que querido? Jesus disse lá em Lucas 14 você vai construir uma torre senta primeiro e calcula quanto custa. E eu acho que tem uns camaradas que estão no ministério que nunca fizeram a conta do que custa o ministério. Porque o tempo todo estão chorando e reclamando de coisas que não era para estar chorando e nem reclamando. É difícil lidar com as pessoas e quem foi que te disse que era fácil? Ah pastor tem muita batalha no ministério e quem foi que te disse antes que não tinha? porque eu fico perguntando para alguns você começou criando essa expectativa baseada no que? Porque quando eu olho para a palavra de Deus eu vejo gente que no ministério ralou gente que no ministério enfrentou poucas e boas e de vez em quando eu tenho conversado especialmente com a nossa liderança eu digo de vez em quando para alguns deles falam olha nós vamos ter um modelo de treinamento de formação de líderes aqui baseado naquele versículo apócrifo que nós tiramos não da bíblia mas do filme tropa de elite nós batendo na sua cara dizendo 02 pede para sair o que eu tenho dito para algum gente ministério não é coisa para frouxo não é coisa para gente fraca Jesus diz de fora fica os covardes eu tenho dito alguns você tem que ser casca grossa meu irmão para encarar algumas coisas e de alguma forma eu olho uma nova geração que ela foi tão mimada pelos seus pais tão poupada de determinados processos que eles não conseguem olhar para Deus como um pai do jeito que Deus é pai eles tentam imaginar um pai do jeito que a nova geração está tentando ser pai um dia desse um reclamou comigo na igreja passou a ser a nova geração está muito mimada falei é verdade mas a pergunta é quem é o responsável quem foi que mimou a nova geração eu falei não dá para os pais reclamar dos filhos da atualidade quase como quem diz que a escultura saiu ruim e a culpa é da pedra quem é que está criando os filhos qual a mentalidade que nós temos eu não vou enveredar para o assunto de família aqui mas eu quero que você entenda há uma mudança de mentalidade muito grande acontecendo a gente pensava a família numa terminologia até uma geração anterior a essa e agora se pensa de forma diferente um dia desse encontrei um casal querido precioso eles tem um filho só que já está um pouco crescidinho perguntei estão planejando ter outro filho a resposta do cara na lata assim de jeito nenhum mas eu levei até um susto com a objetividade dele eu falei por que não e ele de novo mas veio com tudo como quem já pensou discutiu e está muito convicto e diz porque é muito caro ter filho o que esse pai está dizendo que ele é um pai mesquinho avarento que acha que não vale a pena investir em filho não o contrário ele está dizendo eu sou alguém que quero dar para os meus filhos tudo do bom e do melhor e eu calculei quanto custa e eu descobri que eu só consigo bancar um não é um pai que não quer fazer pelo filho é um pai que talvez queira fazer mais do que deveria pelo filho e mais do que deveria eu quero que você entenda não é do que um filho merece mas há algumas coisas que a gente precisa entender quando ele estava dizendo que não quer ter mais ele mostra que ele já é parte de uma nova geração que tem uma nova cultura qual é a cultura? na família se pensa tudo o que a família faz pelos filhos a pergunta é antigamente se pensava na chegada de filhos assim? no que a família faz pelos filhos? não irmão era o contrário salmo 127 quando estava falando de ter muito filho bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava qual era a mentalidade de ser bom ter mais filhos? não se pensava no que a família faria pelos filhos se pensava no que os filhos fariam pela família não será envergonhado quando tratar com seus inimigos a porta em outras palavras na hora de resolver a treta quanto mais filho o homem tivesse em pé de braço cruzado fazendo cara feia do lado de trás melhor para a família um pai não pensava eu não posso ter mais filho porque custa caro ele pensava quanto mais filho eu tiver mais mão de obra eu tenho para a terra para colocar mais pão na mesa então a chegada dos filhos sempre era pensada o que eles acrescentarão à família mas hoje nós somos parte de um tempo onde se pensa o que é que a família tem que fazer e aí porque está pesado porque a família só faz para o filho e não o filho pela família então a gente decide não ter isso mostra uma mudança de mentalidade eu estou de alguém falar o senhor foi muito longe arcaico em tempos muito distantes falei não, não, não vou falar da geração dos meus pais meus dois irmãos o mais velho e o mais novo eu sou do meio começaram a trabalhar com 12 anos de idade empacotava compras supermercado carregava caixa eu fugi disso até os meus 14 anos eles me chamavam de o vagabundo da família eu tentava explicar não nessa linguagem eu tentava explicar para o meu pai que eu tinha uma alma empreendedora eu acreditava em ser chefe de você mesmo eu acreditava nos negócios nos pequenos negócios pessoais gente, eu me divertia e ganhava mais dinheiro que meus irmãos eu sou de uma época que se fazia pipa que falava pipa o nome sou de uma época que se fazia pipa eu fazia umas pipas grandes vendia para a turma do bairro do lado que tinha mais dinheiro do que a nossa e não só vendia eu fidelizava o cliente porque a hora que ele levantava a pipa eu descia com a minha eu não sei aqui se chama de serol cortante eu descia com o serol cortava a pipa que eu vendia aparava a gente chamava na gíria dos pipa que era pegar pela rabiola e trazer arrumava e vendia de novo para o mesmo cara tudo dentro da lei acima do poste era guerra para baixo do poste não podia cortar tudo dentro da lei eu ainda peguei eu ainda peguei a época de jogar bolinha de gude eu rapelava os amigos na bolinha de gude depois ganhava tudo eu dizia ó se em vez de comprar bolinha de gude nova na loja se você quiser eu te vendo pela metade do preço aí eu vendia para ele rapelava de novo vendia de novo eu aprendi a fazer negócios e eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos me divertindo enquanto eles trabalhavam isso durou até os 14 um dia eu entro em casa e a hora que eu estou passando pela sala eu vi um amigo do papai que me pentei eu falando tudo bem meu pai disse volta aqui cumprimente direito seu chefe falei meu o que? seu chefe acabei de arrumar um emprego você começa amanhã gente eu me lembro até hoje uma quarta-feira eu pensei quem começa a trabalhar na quinta de manhã? tinha pelo menos teu fim de semana para despedir aí eu lembro eu falei como é que é meu pai disse não tem conversa já negociei você começa amanhã certa manhã ele te pega aqui e o primeiro dia você vai de carona porque ele vai te explicar um monte de coisa no caminho e depois do outro dia você passa de ônibus eu lembro minha primeira pergunta quanto é que eu vou ganhar? porque eu já queria explicar que não valia a pena meu pai disse não interessa eu falei como que não interessa? eu que vou trabalhar? ele disse filho trabalho não tem a ver só com salário ele disse tem a ver com você aprender a ser homem você tem que ter horário você tem que aprender a prestar conta você tem que ter chefe você tem que ter disciplina e eu não vou deixar você ser um moleque a vida inteira está na hora de você aprender a ser homem tem mais papai disse daqui pra frente você não fica mais com todo o dinheiro que você ganha depois tirar o dízimo que é a parte de Deus você não fica com o resto você vai ficar só com tanto e o resto você vai ajudar em casa eu lembro que eu olhei e falei pra ele mas você não precisa e o papai olhou e falou não se trata de mim se trata de você entender que filho não é só um bicho parasita sanguessuga que arranca tudo da família começou a crescer você tem que entender o que é que você faz pela família sabe querido até pouco tempo se pensava de uma forma e agora se pensa de outra qual é o problema dessa mutação do nosso comportamento familiar que os filhos que só são servidos o tempo todo que vivem uma vida familiar que só tem bônus sem um ônus só tem direitos não tem deveres eles transferem a ideia de família e paternidade de Deus no mesmo sistema Deus tem que dar tudo que eu quero eu não posso esperar nada Deus e os anjos tem que viver me servindo o tempo todo e nada de me deixar passar perto meu filho resolveu casar cedo com 18 anos de idade ele ia morar fora e já estava falando em casamento falei meu filho papai está de pleno acordo com a sua escolha de com quem você é casar ele casou com a filha do meu pastor que me discipulou eu falei não foi só você que apaixonou na menina a família toda estamos de acordo aliás nós os pais encorajamos eles até casar um ano antes do que pensaram mas falei preste atenção você se acha muito maduro mas não está não se você quer casar eu vou ter que te botar na estufa ele me olhou com a cara que alguns de vocês mais novos estão olhando o que é isso meus pais tinham a mania de enrolar banana no jornal e colocar debaixo do fogão para acelerar o processo de maturação de amadurecimento é mais ou menos isso mas para ele eu usei aquela linguagem falei para a sua geração eu vou explicar com a frase do tropa de elite eu batendo na sua cara dizendo zero dois pede para sair eu falei eu vou jogar duro com você meu filho você vai ter que aprender a ser homem e depois de seis meses dele viajando comigo no discipulado intenso antes dele mudar porque eu sabia que depois disso não voltaria eu comecei a colocar regras eu falei olha o seguinte não importa se você ganhou a bolsa de estudo estudar não custa mas viver e morar custa e viver e morar na América custa em dólar por mais simples que seja a sua vida o trabalho que você faz à distância banca um terço da sua despesa ah pai mas Deus me deu aquele mantenidor tal eu falei glória a Deus filho mas ele banca outro terço e eu vou ter que te ajudar com o terço mas preste atenção não me peço para te mandar dinheiro antes de terminar o mês porque se você está pensando em casar a primeira coisa que você tem que fazer é programar o seu orçamento se você não sabe cuidar nem da sua finança como é que você vai cuidar de uma casa depois eu falei então preste atenção faça o seu orçamento se programe porque se você não resolver isso não adianta me ligar eu vou mandar você se lascar vou dizer para você não importa você vai colher só consegue eu falei preste atenção lógico que essa conversa é toda longe da mãe do menino a gente tem que ser sábio falei você sabe quando eu falo é que nem os decretos dos reis da média e da pérsia decreto irrevogável falei então lembra disso primeiro mês tudo tranquilo segundo mês tudo tranquilo final do terceiro mês faltava três dias para terminar o terceiro mês a gente falava quase todo dia por causa do whatsapp essa facilidade ele começa a conversa com aquele tom estranho que o pai já sabe então pai falei então o que? ele falou eu sei que o mês não terminou ainda mas será que você não poderia me adiantar o dinheiro? falei não falei pai que isso? só falta três dias falei eu te digo mesmo só falta três dias se é tão pouco você espera os três dias falei não pai é que o negócio aqui está tenso meu dinheiro acabou falei o problema é seu não é meu não 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 pai você não está entendendo a gravidade do ação eu não tenho o que comer eu não tomei café da manhã hoje eu não almocei irmão diante de Deus sabe o que eu falei para ele? falei jejua eu falei pai você está de brincadeira eu falei não 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 que eu saio pelo menos dois jejum três dias na água não morreu você foi ir para buscar Deus ficar horas todos os dias na casa de oração é fim de semana a gente estava falando era uma sexta nem aula você vai ter mais se o senhor não tiver força fica deitado aí no chão da casa três dias sem comer não vou te mandar dinheiro obviamente longe da mãe do menino falou pai você está brincando eu falei não e um dia você vai me agradecer por isso agora talvez você fique indignado um dia você vai me agradecer eu sabia que se eu socorresse eles no primeiro mês ia folgar todo mês e tem um monte de filhinho achando que Deus é do jeito que o pai dele amoleceu tem um monte de filhinho de Deus dizendo é sério que o senhor não vai me socorrer porque nós temos um modelo de família irmão que não permite mais que os filhos passem por desconfortos agora o problema é que quando a gente poupa eles dos processos nós poupamos eles da maturidade do crescimento que viria deles nós estamos tentando viver um evangelho e um ministério na lei do mínimo esforço não pode ter problema não pode ter luta não pode ter conflito irmão deixa eu te dizer não existe esse evangelho nem esse ministério agora Paulo está chamando o combate de uma coisa boa ele não precisa ser ruim vai ter desconforto vai mas vai ter crescimento vai ter avanço vai ter progresso vai ter vitória vai ter intervenção de Deus vai ter muita coisa boa agora se eu e você não nos prepararmos para isso nós vamos desmoronar no meio do caminho diante adversidades Jesus fala daqueles que recebem a palavra com alegria mas quando sai o sol eles não suportam a perseguição por causa da palavra a oposição e eles vão morrendo pelo caminho se nós não começarmos a criar uns crentes casca grossa que aguente o tranto nós vamos ter muita gente abandonando o processo seja a caminhada com Deus ou o próprio ministério quem está entendendo diga amém algo bom por trás do combate o ministério ele vai envolver esse circunstância irmão tem uma lista lá em 2 Coríntios 11 de 23 a 27 eu queria que você lesse comigo só para a gente chorar com Paulo e depois pensar que a gente não tem tanto problema você já percebeu que a mentalidade bíblica de consolo ela envolve umas coisas interessantes o apóstolo Pedro diz irmão sabeis sofrimento semelhante aos vossos estão sendo experimentados pela imandade no mundo inteiro o cara pensa então não é só comigo está todo mundo sofrendo aleluia mas só de ter essa sensação não é só comigo te faz entender que não é nada pessoal não é abandono de Deus não é falta de intervenção você é normal você é gente você vai viver a fé e o ministério como qualquer outro 2 Coríntios 11 são ministros de Cristo falam como fora de mim eu ainda mais em trabalhos muito mais muito mais em prisões em açoites sem medida em perigos de morte muitas vezes 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1 fui 3 vezes fui estigado com varas uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos entre patrícios em perigos entre gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre fortes irmãos em trabalhos e fadigas em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejuns muitas vezes em frio e nudez e além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas todo mundo fala o cara foi um gigante ok você queria ser um gigante que nem é? porque não é só o status a envergadura espiritual do ministério de Paulo a questão é e tudo que ele enfrentou e passou o que hoje em dia as pessoas tem uma maneira diferente de olhar os ministérios gente eu lembro que até baseado nesse texto de Hebreus a gente olhava para os camaradas que foram bem sucedidos na fé e o que a gente mais queria Jeremias eu acho que você vai concordar comigo a gente olhava para esses heróis e dizia eu quero ser que nem ele a nova geração não quer ser como as referências eles querem ter o que a gente tem e são duas coisas completamente diferentes porque você não vai chegar a ter o que Paulo tinha sem trilhar o caminho que ele trilhou sabe nós precisamos entender que o pacote do ser não é só o bônus ele envolve também o ônus o processo de ser forjado de ser treinado de ser preparado e não dá para fugir a gente pode falar que ele não só de lutas circunstanciais a gente poderia muito bem destacar aqui o aspecto por exemplo relacional irmão lidar com gente não é fácil Davi chega e ziclar com seus homens ele está fora todo mundo está na mesma coisa mas descobre que destruíram a cidade queimaram saquearam a cidade e agora a turma olha para ele e começa lá em apedrejá-lo por quê? porque a culpa sempre é do líder normalmente na hora boa não vão te aplaudir te agradecer tanto mas na hora ruim o seu culpado miserável e se ninguém te avisou isso é parte do preço de estar lá Jesus em Mateus 17, 17 olha para os seus discípulos irmão para o Dream Team para a equipe que ele ia confiar o cuidado da igreja e diz até quando vos sofrerei o que você acha que Jesus está dizendo porque normalmente a gente não pensa nele como homem a gente pensa só como Deus imagino que ele está dizendo por quanto tempo mais eu tenho que aguentar os seis criaturas agora se Jesus teve esse sentimento apacentando aqueles doze eu e você não vamos ter apacentando nossa turma que é pior que os doze dele nós vamos viver situações relacionadas Jesus foi traído já dizia o nordestino para um cabra safado mas se ele conseguiu ter isso dentro da equipe dele você acha que eu e você mesmo estamos completamente isentos da possibilidade de um dia ter alguém próximo que haja conosco de forma parecida a gente tem criado um mito do que pode ser a vida cristã e o ministério em Gálatas 2.4 Paulo fala dos falsos irmãos a gente podia falar das divisões das encrencas dos problemas das treta dentro da igreja eu lembro de um dia que um amigo passou e falou para mim cara não é fácil você passar hoje não falei hoje falei vai ler as epístolas para você ver as encrencas que os apóstolos tinham desde o começo no meio do avivamento irmão outro dia uma pessoa falou para mim pastor a impressão que eu tenho é que dentro da igreja está pior do que no mundo falei não é de hoje o que Paulo falou para os corintos ouve-se dizer que entre vós a imoralidade moralidade e tal como nem mesmo entre os gentios e vocês conseguem ganhar do símpio crentaiada carnal então isso não é de hoje agora eu pergunto de onde foi que nós tiramos a fantasia de que existe essa vida sem batalhas sem conflitos e não bastasse irmão as lutas circunstanciais os conflitos relacionais nós ainda estamos no meio de uma batalha espiritual a Bíblia diz não é contra a carne e sangue que nós temos que lutar diferente de Israel que guerreava com o inimigo humano a Bíblia diz a nossa luta é contra principados potestades as hostes espirituais da maldade e o tempo fecha ainda no plano espiritual mas nada disso significa que você tem que rotular o combate de ruim ele é bom agora eu acredito se há um bom combate pode haver o mal o que é o mal combate eu quero só te pedir algo essa noite avalie as suas lutas porque tem muita gente entrando em briga e não é sua e o livro de provérbios diz no capítulo 26 no verso 17 quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando então você já tem luta legítima o suficiente para se divertir com elas não precisa entrar em lutas que não são suas e desnecessárias mas de qualquer forma se você souber como se conduzir o combate é bom e quando você olha para alguém que tem que servir de referencial a pergunta é não é como ele começou lutando é como ele terminou a vida dele diante de todas as lutas diante de todos os combates a segunda coisa que eu vejo Paulo dizer é quando ele faz a declaração completei a carreira eu acredito que isso não fala só da vida cristã embora a bíblia fale da fé como um caminho Jesus dividiu a vida cristã em porta caminho alvo e diz há uma porta e um caminho estreito que leva a um destino que é a vida então tem uma porta por onde se entra que é a conversão tem um alvo a ser alcançado Paulo diz eu prossigo para o alvo e o que sobrou na vida cristã entre a porta e o alvo é um caminho mas quando Paulo usa aqui a carreira ele dá a entender no linguajar dele e não só nessa declaração por exemplo dá uma olhada comigo em Atos no capítulo 20 ele dá a entender ao usar o termo carreira que ele não está falando só da fé mas da jornada ministerial Atos 20 de 22 a 24 Paulo diz e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus essa palavra aqui traduzida carreira que é a palavra grega dromos ela fala do curso normalmente falando do curso da vida ou ofício interessante que há outros momentos que a Bíblia fala de carreira o livro de Hebreus por exemplo fala sobre correr com perseverança a carreira mas lá não é dromos em nenhuma outra situação do Novo Testamento só nas duas quando Paulo fala de carreira e ele usa o termo dromos o sentido é de alguém que terminou não só firme na fé porque depois ele vai dizer eu guardei a fé mas é de alguém que viveu o ofício a jornada do ministério ele relaciona isso com o que ele faria de cidade em cidade com o evangelho do Senhor Jesus que ele tinha que testemunhar e é o que me chama atenção quando eu penso naquilo que tem que servir de exemplo não é só como eu lutei como eu lidei com os conflitos e a gente poderia explorar o conflito você vai ter conflito com a sua carne irmão homem e mulher de Deus também é tentado como disse um pastor outro dia que eu vi pregando ele falou gasolina de crente também pega fogo e quando a Bíblia diz aquele que está em pé cuide para que não caia Deus está dizendo não crie sob hipótese nenhuma a ideia de que você está acima de qualquer suspeito nós vamos trabalhar batalhas conosco mesmo com as nossas inclinações com os nossos anseios a pergunta é no final da nossa vida como seremos avaliados de acordo com a maneira como nós lutamos mas também se completamos a carreira e eu quero que você olhe a declaração de cumprir a carreira com uma perspectiva do propósito irmão eu creio que todos nós precisamos entender compreender melhor essa questão de propósito Deus tem um plano personalizado para cada um de nós tem tarefas que nos foram dadas de uma forma genérica mas muitas vezes na execução delas nós vamos descobrir orientações claras de Deus sobre um plano personalizado Tiago 4.13 do 13 a 15 ele pergunta vocês estão dizendo hoje ou amanhã iremos a tal cidade negociaremos ganharemos dinheiro deveria estar perguntando deveria estar dizendo se o senhor quiser faremos isso ou aquilo porque a maioria de nós planeja a nossa vida se comparando com os outros mas os outros estão indo a tal cidade os outros estão ganhando dinheiro os outros a pergunta é o que é que Deus tem para você porque tem crente que ainda fala para Deus o que quando criança falava para os seus pais mas todo mundo está fazendo eu imagino Deus querendo dizer que nem a mãe dele mas você não é todo mundo ou nunca aconteceu isso com você na sua casa na minha tinha isso você dizia mas todo mundo está aí mamãe dizia mas você não é todo mundo eu queria que você virasse para alguém ao seu lado e falasse você não é todo mundo irmão o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 é 12 que nós somos membros de um corpo coletivamente somos todos o corpo de Cristo mas individualmente somos membros distintos e cada membro tem a sua função cada um de nós precisa entender o seu lugar no corpo irmão tem gente tentando pastorear sem a chamada pastoral tem gente tentando pregar sem graça de Deus para isso tem muita gente tentando fazer um monte de coisa e eu me pergunto qual é a motivação a gente tem que reconhecer determinadas limitações irmão não sou louco de cantar aqui se eu cantar é batalha espiritual nem demônio fica perto escorre tudo foge cada um precisa entender a sua agora se eu como Hernani conseguisse imitar um cantor sertanejo como ele faz cresceu catando tomate no interior do Goiás é o que que é essa é uma provocação antiga entre nós não hoje eu vou poupar o Degma que ele não deu motivo mas Degma é de Firminópolis gente tinha tudo para ser cantor sertanejo também isso que eu vou poupar alguns de nós precisamos entender qual é a área que Deus deu graça e que não mas muitas vezes a gente só vai seguindo o que todo mundo faz tem que ir para o seminário vou para o mesmo seminário que todo mundo e não estou falando contra tem que assumir uma igreja nesse formato é isso que eu faço e muitas vezes nós não tentamos entender e compreender detalhes de uma chamada que poderia nos diferenciar de outros agora eu acho que o erro já começa com a gente não tendo essa forma de pensar nem na hora de criar os filhos o anjo de Deus aparece para a mãe de Sansão e diz olha eu sei que você até então estéril mas Deus decidiu te dar um filho esse menino vai ser uma benção vai livrar Israel da mão dos filhos Deus a vida dele é assim a mulher corre em casa diz olha um homem de Deus me apareceu me deu essa e essa notícia Manoá diz se ele aparecer de novo fala que eu quero levar uma ideia com ele os reciclos 8 e 9 não me engano de Juízes 13 diz que ele vai orar a Deus e diz Deus manda o camarada de novo porque eu preciso saber como nós vamos criar essa criança olha a percepção de um pai se o senhor tem um propósito específico eu preciso saber como preparar esse filho para viver o propósito e pensa no anjo que veio a segunda vez porque pensa numa oração que Deus ouve são pais que clamam por entendimento para dar destino profético aos seus filhos agora as vezes a maioria de nós só está torcendo que eles tenham sucesso na vida que a gente não teve que eles façam o curso na faculdade que a gente não fez que eles ganham dinheiro que a gente não ganhou sem se perguntar qual é o plano e o propósito de Deus para esse filho ou filho e nós precisamos do entendimento do propósito agora eu acredito que a medida que nós vamos compreendendo a maneira de Deus lidar com o propósito eu acredito naquilo que o Silas falou de mãe gente tem coisa que é proatividade Felipe não precisa de direção para pregar em Samaria mas tem que ser sensível na hora que Deus diz vaza daí tem coisas que nós vamos fazendo e se Deus eu falo para Deus se eu não estiver errando o Senhor vai me deixando ir se eu for errar o Senhor me para porque tem coisas que a gente imagina isso é óbvio para fazer mas há momentos onde o plano personalizado de Deus pode querer te dar uma guinada a Bíblia diz em Atos 16 que quando Paulo vai entrar na asa o Espírito do Senhor o impediu vamos contornar aqui a Bitínia o Espírito do Senhor o parou de novo aí eles param a missão e diz agora nós não damos um passo enquanto o Senhor não falar à noite Paulo tem uma visão um jovem macedônio dizendo passa a macedônio e ajuda agora eu te pergunto Paulo estava errado em estar de olho na Ásia não quando você olha o futuro do ministério de Paulo depois o ministério dele explodiu foi na Ásia mas naquela hora Deus não deixou ele ir para o lugar que seria o lugar do destino dele porque não adianta nem você saber só onde Deus quer te levar Eclesiastes 8.5 diz que o sábio entende o tempo e o modo agora deixa eu dizer uma coisa dá trabalho descobrir o plano personalizado envolve dependência de Deus uma vida de oração de dependência contínua dele eu tenho coisas que eu estou vivendo hoje que eu já sabia há 30 anos atrás que Deus me chamou para fazer mas não fui autorizado nem liberado para fazer antes eu comecei com ministro itinerante mas não queria ser pastor modelo que eu conheci de igreja de pastorado sofri de pastor não me empolgou não me atraiu e quando eu estava no auge do ministério com 19 anos de idade eu já falava em ginásio cheio eu lembro do senhor me parando dizendo eu quero que você vá pastorear achei que isso ia levar um ou dois anos dezembro agora eu completo 25 anos de ministério pastoral e agora ele falou comigo tem um ciclo fechando para você entrar em outra fase mas tudo aquilo que eu estou fazendo agora eu já sabia desde os 15 anos que eu tinha que fazer você pega as cartas que Kelly guarda da época do nosso namoro e nas minhas conversas com ela antes da gente casar eu já falava de todas essas coisas porque eu sabia onde Deus queria me levar agora eu tive que descobrir que há um tempo e há um caminho que eu não escolho mas no final eu e você precisamos estar diante de Deus dizendo eu não só combati o bom combate mas eu vivi o propósito eu completei a carreira eu fiz do jeito que o senhor queria e isso significa porque outro dia alguém me perguntou o que é o sucesso falei para essa pessoa tira da sua cabeça se comparar com o resultado de outro porque se Deus deu uma missão para cada um o meu sucesso não é ser igual a você porque a sua missão não é necessariamente igual a minha o meu sucesso é cumprir o propósito de Deus se Deus me chamasse para ser um João Batista o meu sucesso era dizer convém que ele cresça que eu diminua perder minha cabeça e sair de cena mas para muita gente hoje em dia isso não seria sucesso Jeremias foi um cara que Deus chamou só para chorar e intercessão confrontar os camarada que não arrependia se você olhar o ministério dele parece que nunca bombou a questão é quando ele estiver diante de Deus ele vai poder olhar para o senhor e dizer eu fiz o que você queria porque sucesso é isso meu querido então não importa o tamanho da igreja de um pastor a questão é quantos Deus te chamou para cuidar porque eu acredito que no dia em que eu e você estivemos lá diante do trono de Deus vai ter uns mega ministérios recebendo as recompensas menor que alguns ministérios que nós não demos tanto valor os camaradas desse sertão do nordeste do lado de lá do rio São Francisco dizendo para Jesus aquelas 20 ovelhas que tu me confiaste nenhuma delas se perdeu e nós vamos ficar surpresos com Deus dando uma recompensa às vezes maior para um cara desse porque ele vai nos tratar de acordo com aquilo que ele nos confiou então sucesso para mim não é imitar você não é fazer o que você tem que fazer porque eu vou prestar conta do que ele quer que eu faça você vai prestar conta do que você quer que você faça e acredito completar a carreira não é só chegar até o fim na fé já que Paulo vai dizer depois guardei a fé é entender que o propósito foi cumprido em terceiro e último lugar para a gente terminar eu quero te lembrar que o fim é mais importante do que o começo você pode repetir isso comigo diga o fim é mais importante do que o começo sabe por que querido alguém com fim ruim ou errado ele pode anular tudo de bom que teve desde o início Eclesiás 7.1 diz melhor é a boa fama do que um guento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento a Bíblia está dizendo que o dia onde a gente termina é melhor do que o dia em que a gente começa aliás Deus quer que a gente pense mais no fim verso 2 de Eclesiás 7 melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração eu estou dizendo a maioria de vocês está vivendo uma vida onde parece que esquece que vai ter um fim ele diz é importante a casa do luto é importante algumas coisas que lembrem vocês de pensar e não só pensar mas planejar o fim irmão não quero só começar bem eu quero terminar bem e quando eu olho para a palavra de Deus eu vejo isso sob diversos ângulos por exemplo em primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15 nos versículos 1 e 2 e diz irmãos venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual recebeste e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei a menos que tenha escrito em vão ele está dizendo não adianta vocês começarem bem tem que continuar retendo tem que continuar mantendo se não aquilo tudo de bom do começo vai ter sido à toa então quer a gente fala de vida cristã quer a fala do ministério nós precisamos pensar a forma como eu e você vamos terminar Paulo diz aos gálatas vocês corriam bem quem foi que impediu vocês quem foi que atrapalhou vocês mas um texto que me traz muito temor está lá em Ezequiel no capítulo 3 ainda que seja conhecido eu quero ler do 18 ao 21 Ezequiel 3 de 18 ao 21 quando eu disser ao perverso certamente morrerás e tu não o avisares e nada disseres para advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida esse perverso morrerá na sua iniquidade mas seu sangue da tua mão requererei Deus está falando com o profeta mas se avisares o perverso ele não se converter da sua maldade do seu caminho perverso morrerá na sua iniquidade mas tu salvaste tua alma também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade e eu puser diante dele um tropeço ele morrerá visto que não avisaste no seu pecado morrerá e as suas justiças que praticara não serão lembradas mas o seu sangue da tua mão requererei no entanto se tu avisares o justo para que ele não peca e ele não pecar certamente viverá o que foi avisado e tu salvaste a tua alma Deus está dizendo que um pecador pode se arrepender o cara começou ruim pecando mas pode terminar bem porque se arrependeu mas Deus está dizendo que um justo pode se afastar da justiça pode praticar a maldade e se ele não der ouvidos ao chamado arrependimento Deus diz eu não vou lembrar das coisas boas que você fez porque Deus está dizendo no final das contas não é só o seu histórico é a maneira como você termina que conta irmão a maioria dos homens de Deus que pecaram tropeçaram na Bíblia não fizeram isso no começo da caminhada fizeram no fim por alguma razão parece que os camaradas vão ficando meio velhaco ao longo do caminho Davi chutou o baldo não foi no começo já estava com o reino estabelecido já tinha sido levantado por Deus para viver o lugar do cumprimento das promessas a maioria desses caras não foi bobagem no início então eu e você precisamos pensar e planejar como será o nosso fim quem está entendendo diga a mim a palavra de Deus diz em Eclesiastes 10 e esse é um texto que também me traz temor ao coração no verso 1 a mosca morta faz um guento do perfumador exalar mal cheiro assim é para a sabedoria a honra um pouco de estutice a NVEI a nova versão internacional traduziu esse texto assim assim também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria a honra eu descobri que na caminhada na vida na caminhada cristã no ministério um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa camarada foi uma benção a vida inteira foi uma bobagem no fim da vida e vai ser lembrado pelo que? pela bobagem que fez e sabe irmãos nós não queremos de forma alguma confundir o chamar de Deus para um lugar de santidade e integridade com legalismo opressor não é isso há uma graça capacitadora a Bíblia diz que eu e você podemos nos aproximar do trono da graça para em tempo oportuno a gente receber ajuda que é o tempo oportuno é receber ajuda antes de cair parece que os crentes hoje em dia só entendem a graça para quem já pecou e não entendem que há uma graça para que você não precise pecar o Deus que manifestou a graça te arrancando o pecado ele diz eu posso te empoderar eu posso te fortalecer para que você viva uma vida de vitória eu não estou falando que ele de um lugar onde você bate o pé acha que você é bom que você consegue ir sozinho mas onde você vive numa contínua dependência de Deus daquele mesmo Deus que além de dizer quem está em pé cuide para que não caia também diz que Deus não permitirá tentação além das nossas forças e além de não ser além do limite junto com aquela que está dentro do limite ele vai prover livramento há um Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar embora eu e você sozinhos estaríamos fadados a queda e o fracasso com ele nós temos tudo para completar essa carreira terminando a nossa história com integridade com honra com louvor podendo dizer com Paulo combati o bom combate completei a carreira cumpri o propósito mas eu também guardei a minha fé e guardar a fé que ele não é só não desviar guardar a fé não é só não decepcionar quando em 1 Timóteo 5.8 Paulo disse alguém não cuide dos seus negou a fé ele está falando guardar a fé é todo um estilo de vida de acordo com as escrituras então a maneira como eu vivo família envolve o guardar a fé porque se eu não cuido dos meus eu estou negando a fé é o que Paulo diz tem muita gente que no seu casamento está negando a fé tem muita gente que na criação de filhos está negando a fé tem muita gente que em diversas áreas está negando a fé ah não eu nunca vim a público renegar Jesus ok mas a sua vida é uma contradição de tudo que Cristo é e que ele ensinou então você está negando ela ainda que permaneça está professando quando Paulo diz eu guardei ele não está falando só de uma convicção interior e nem só de uma declaração verbal mas de uma conduta alinhada com essa mesma fé eu não sei você mas eu decidi desde garoto eu quero terminar bem eu sei que eu não posso chegar e nem viver desse lugar sozinho eu sei o quanto eu vou ter que agarrar em Deus o quanto eu vou precisar da graça dele mas eu sei que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros raros ela é uma maratona eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando eu quero te fazer duas perguntas para concluir primeira pergunta você tem referenciais para seguir porque de acordo com esse texto a vida cristã era baseada não só num catecismo teórico mas quando eles diziam considere atentamente a vida dos que vos pregaram eles estavam dizendo desde o início é importante que você tenha referenciais para a sua fé de gente que não só começou bem mas terminou bem essas pessoas nos inspiram eu tenho muita gente gente que já não está mas entre nós já partiu para o senhor gente que está no final da carreira e que eu olho e digo essa é minha referência eu quero ser crente que nem ele eu quero viver um ministério como ele e eu quero te perguntar você tem referenciais? porque você não pode estar desconectado de referenciais o que está faltando para muitos de nós hoje em dia não é informação é referencial uma pergunta Samuel sabia que Eli criou o auxílio errado? sim ou não? sim porque ele cresceu ouvindo as palavras proféticas que Deus deu e ele mesmo deu palavra para Eli então ele sabia mas lá na frente a Bíblia diz que os filhos de Samuel se corromperam mas ele não sabia? sabia o que faltou para ele não foi informação provavelmente foi a referência aí vem Davi a próxima geração depois desses ministérios da geração de Eli de Samuel falando de gerações ministeriais um homem segundo o coração de Deus e um péssimo pai porque quando não há referenciais nós começamos replicar a falta deles e Deus não quer que o evangelho seja um evangelho só de informação ele quer que a gente viva com referenciais mas mais do que apenas encontrar os seus referenciais você precisa programar eu vou terminar minha vida para ser referencial para os outros eu quero meus filhos e meus netos dizendo se papai e se vovô conseguiu nós vamos conseguir nós vamos andar nos passos dele nós vamos replicar aquilo que ele viveu eu quero meus filhos meus discípulos meus filhos espirituais olhando e dizendo se esse camarada conseguiu chegar até o fim de forma íntegra se ele conseguiu combater o bom combate se ele conseguiu completar a carreira se ele guardou a fé nós também podemos isso eu não quero apenas viver a minha vida tendo os bons referenciais que Deus me deu eu quero terminá-la sendo referencial para outro e minha segunda pergunta é você está vivendo de forma a poder ser um referencial no fim porque a gente precisa viver intencionalmente a gente precisa construir esse nosso futuro nós somos parte de uma geração brasileira querido não é programada a pensar o futuro a gente não trabalha previdência a gente não faz testamento a gente não deixa nada para a próxima geração a gente só vai levando 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 e o que a gente faz no natural às vezes a gente reflete no espiritual como será o seu fim eu não sei qual será o dia da minha partida mas eu decidi viver de tal forma que quando ele chegar e eu estiver diante do meu senhor esperando a hora de ouvir aquela frase que eu espero minha vida inteira servo bom e fiel entra no gozo do teu senhor eu posso olhar para ele talvez com lágrimas de gratidão no rosto dizer eu combati o bom combate eu encerrei eu terminei eu completei a carreira e eu guardei a fé eu não trouxe dano para o teu reino eu não envergonhei o seu nome mesmo sabendo que é inevitável que vem escândalos eu não fui esse que deixou para trás escândalo eu não podia ir sozinho eu agradeço a sua graça mas eu tentei cooperar contigo e com essa graça para te honrar meu senhor é assim que eu quero terminar é assim que eu vou terminar essa conferência que vem acontecendo há dez anos vai ter um propósito levantar essa bandeira de santidade e integridade numa época onde as pessoas estão relativizando muito as coisas eu quero continuar dizendo é porque todo mundo resolveu fazer o errado que o errado virou certo nós vamos fazer diferença em nome de Jesus e para a glória de Deus eu queria que por alguns minutos você consagrar sua vida a Deus se é que existe isso que você consagrar seu fim a Deus dizendo Deus quando ele chegar eu quero ser referência referência para minha casa referência para minha família referência para que eles estão perto de mim mas talvez você precise orar e dizer adeus senhor eu também estou precisando de algumas referências eu estou precisando descobrir o estilo de vida de alguns num nível que mexa mais comigo eu preciso ser encorajado e despertado na minha fé não só pela teoria mas de ver isso na prática na vida de outros embora eu pedi para você ficar em pé eu pedi isso por hábito você ora como se achar melhor em pé sentado de joelho seu lugar aqui na frente se quiser ir para os cantos para o fundo orar em voz baixa em voz alta não importa mas coloca a sua vida diante de Deus nesse momento em nome de Jesus em nome de Jesus nós suplicamos tua graça nessa noite senhor para não apenas ter pessoas de quem possamos imitar a fé e considerar bem o seu final mas para que possamos ser esse tipo de gente gente que não seja um espelho de como não ser o que muitos tem se tornado esse tipo de espelho os filhos as ovelhas as exólias tudo que eu quero é não ser desse jeito não senhor nós queremos ser referenciais e queremos ao longo da caminhada ser inspirado por referenciais nos ajuda a resgatar essas coisas tão básicas da vida cristã e da nossa fé fundamentos que nortearam a igreja desde o início e que não tem sido tão valorizados no nosso tempo abre os nossos olhos traz entendimento espiritual leva-nos a esse lugar de compreensão dos princípios da tua palavra conceda-nos graça senhor para que possamos viver viver nesse lugar em ti nós clamamos no nome de jesus e nessa hora diante de ti oramos aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar oramos aquele que prometeu que não haveria tentação maior do que a nossa capacidade de resistir aquele que prometeu que junto com elas haveria livramento pai nós clamamos graça socorro sustento do senhor oramos como nosso senhor jesus orou lá naquele jardim do getsemane seja feita não a nossa mas a sua vontade nós não queremos viver a nossa própria carreira nós queremos viver o seu propósito dá-nos percepção entendimento do nosso chamado dos propósitos que o senhor tem para cada um de nós para a estratégia que o senhor tem para a vida de cada um de nós dá-nos sensibilidade a liderança do teu espírito santo a percepção do que o senhor quer para que possamos completar a carreira mas acima de tudo senhor que nenhum de nós venha naufragar na fé que nenhum de nós venha abortar aquilo que o senhor começou nós suplicamos no nome do senhor jesus no nome do senhor jesus se você crê e concorda diga amém se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de jesus o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor